Cinco servidores do Fórum de Justiça da comarca de Pindaremirim foram diagnosticados com a Covid-19 e outros servidores estão com os sintomas da doença e aguardam a confirmação de exame. Diante dessa situação, foi suspenso o expediente presencial e o acesso de usuários e funcionários às dependências do Fórum, com exceção dos profissionais de vigilância e guarda, até o dia 16 de março. A medida foi determinada pelo juiz diretor do Fórum, Tadeu de Melo Alves, considerando também o agravamento dos casos de Covid-19 na cidade, que levou ao fortalecimento das medidas de distanciamento por meio do decreto municipal. Em virtude do crescimento significativo dos casos de contaminação pelo coronavírus em toda a região do Vale do Pindaré e após a confirmação de pelo menos cinco servidores contaminados pela Covid-19, além de outros que apresentam sintomas característicos, entendemos pela necessidade urgente de suspender o atendimento presencial nas dependências da comarca de Pindaré e Mirim. Esclareço que durante esse período, que é de 14 dias, o atendimento será feito de forma remota pelos canais descritos na portaria, consistentes no e-mail da vara, no telefone do servidor designado para fazer atendimento, telefone celular, e também pela ferramenta WhatsApp Business, que é o telefone fixo da comarca, número 3654-2245. O número de casos de Covid-19 tem crescido consideravelmente em Pindaré e Mirim. No dia 4 de fevereiro, eram sete pessoas diagnosticadas com a doença no município. No boletim divulgado nesta quinta-feira, já são 71 casos ativos. Desses, 68 estão em isolamento domiciliar e três internados. Há ainda 35 casos suspeitos. Desde o início da pandemia, 19 pessoas morreram vítimas da doença. Durante o período em que o acesso ao fórum estará fechado, os servidores e magistrados atuarão através do trabalho remoto e o atendimento externo ocorrerá por meios alternativos. Os prazos dos processos físicos que tramitam na vara de Pindaré e Mirim também estão suspensos. Durante todo esse período, todos os servidores que estão em condições de trabalho atuarão nos processos eletrônicos no período integral, estando todos dedicados no exercício dessas atividades. No entanto, as audiências, os processos físicos e todas aquelas atividades que exigem a atuação presencial estarão suspensas. Para não causar qualquer tipo de prejuízo às partes envolvidas nesses processos, todas as audiências serão redesignadas para as datas mais próximas possíveis, sendo as partes intimadas das novas datas. E, quanto aos processos físicos, foi-se decidido pela suspensão dos prazos processuais, em fim de minimizar os prejuízos para essas partes.